Música Sejam bem vindos a mais um vídeo Dessa vez galera Eu vou Estar Explorando a ravina que eu achei Eu vou lá explorar Mostrar para vocês O que está pronta A casa do meu cachorro E também eu fiz algumas coisas Aqui A que ainda não tirei Eu fiz aqui Um curralzinho para as vacas Resolvendo Eu vou me dar Está feia Está branca, morre Morre, morre Que me dê essa experiência Aí Eu fiz aqui Ao lado Ah Ao lado da minha A casa do meu cachorro E tem Eu tenho uma noção nova Comentem aí Qual a noção Vamos lá Vamos lá Quero ver se vocês acertarem Está aqui a cama do meu cachorro E aí E está aqui Olha só Boniquinha Boniquinha do olho azul Beleza Vamos lá para a ravina Né Deixa eu pôr minha picareta aqui Ah Deixa eu mostrar para vocês logo Eu fiz aqui um espaço Fiz só uns baús aqui Fiz aqui a minha biblioteca Tá Valeu Gente Que bom Vamos lá Vamos lá para a ravina Vamos lá Cara eu fui na loja Já desço Eu fiz um headset muito massa Acho que coisa Vem comprar aquele headset Eu vou matar Tá Um beijo ainda para vocês Aqui tá Deixa eu agitar aqui Beleza Pronto Deixa eu tirar Está lá marcado a ravina Porque senão eu não sei onde fica Aqui tem esse baú Que eu acho que eu já peguei Então é por aqui Mesmo Agora lá Por onde A ravina é para o lado Vamos ver aqui Ah Vamos ver aqui Ah Caralho Olha a situação de sua mãe Aqui a ravina Aqui a ravina Pronto Vamos Vem Ah Eu não vou Que noite Eu nunca achei diamante Eu nunca achei diamante Eu já achei Dois diamantes Só porque esse daqui Peguei no kit Só achei Não Eu achei três Na verdade Porque eu fiz a espada E tem um lá na baú Tem mais três aqui Olha só Eu não quis falar da ravina Só Vem aqui duas vezes Para marcar Uma que eu achei Votei Outra para marcar Então vamos Logo pegar Não Esse primeiro Vou tapar Esse bagulho daqui Porque eu posso Cair E eu não quero morrer Principalmente agora Que eu vou pegar Meus diamantes Bora Eu vou lá Um diamante Caramba Eu venho em cinco Agora Um de dez Quanto Caramba Cinco diamante Aqui Olha só Ah Minha picareta Tem fortuna Caramba Quanto diamante Aqui Olha só Ah Vou fazer uma ravinha Quanto Deixa eu ver Dezezeze Diamante Tira Nossa a ravina Tá cheio de diamante Não Ah Tem aqui Escola Cadê 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 É Real Eu pensavo que era Nossa, tem bastante diamante aqui até Amei essa ravena, tá? Deixa eu pegar aqui os diamantes Caramba, caramba, o diamante aqui Mas tem um diamante Deixa eu ver Ainda é isso para essa ravena, deixa eu ver Tem um pack de diamante aqui Um pack de diamante aqui, é Essa ravena é carantesca, cara Deixa eu ver se tem mais aqui Vamos para lá Tem carvão aqui pra caramba Ah, velho, vou botar uma piscina agora Não gosto muito disso O aparelho está cortando muito a minha boca, cara Ouro? Tem um ouro aqui, né? Tem ferro aqui, mas ferro não preciso porque Eu tenho diamantes Não posso pensar Tem mais coisa pra cá Vamos voltar pra casa, né? Vamos voltar aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá? Por onde que eu vou subir? Eu vou ganhar lava Eu vou subir assim mesmo Do jeito mais simples e econômico de você subir Deixe-me sair daqui, porque eu não estou gostando da vista Cara, eu estou jogando tanto isso de ataque Uma vez apareceu um esqueleto na minha frente Tinha uma parada dessa de madeira Aí eu vi o esqueleto e disse Cara, eu estou na impressão, eu não estou no sude em ataque Que boza Aqui, é aqui E galera, eu acho que essa série de Minecraft salvado Não vai ter muitos capítulos, não vai ser grande Porque não é um mapa, não é uma coisa bem normal Então, eu acho que esse pode ser o último capítulo Eu tenho 29 diamantes Eu tenho 30 na realidade Tenta diamantes, dá para fazer bastante coisa E o que é que eu estou fazendo aqui Peitoral Deixa eu fazer aqui bem rápido, tá Alguma coisa aqui Blá, blá, blá Blá, 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 blá Blá, blá, blá Blá, 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 blá Blá, 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 blá Yeah Blá, 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 blá Blá, blá Vamos botar aqui Nossa, já está bom Vou até jogar fora Só Ah, madura aqui Olha só Então galera, esse vídeo vai ficar por aqui Demos nossa visita A ravina cheia de diamantes Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu queria dar obrigado aos 20 inscritos, né Que para mim é muito até Então é isso galera Like, favorita o vídeo Se você não é inscrito, se inscreva, por favor E fui